Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou a Jô Bergamaschi e nesse canal nós abordamos vários temas. É sobre acessibilidade, sobre nossos direitos, sobre nossos deveres, sobre inclusão, sobre passeio. E por falar em passeio, eu estou fazendo uma série de passeios culturais. Eu fui na Epidepoteca, eu fui no Jardim da Luz, eu fui na Estação da Luz e agora o Museu da Língua Portuguesa. Não percam esses passeios, tá gente? E eu vou deixar tudo linkado aqui no box de informação. Pessoas com deficiência, esse é o acompanhante, não paga nada. Olha aí, chegando no museu. Olha, e o Museu da Língua Portuguesa está novinho, porque ele foi restaurado, né gente? Que em 2015 houve um incêndio. Agora ele está restaurado, magnífico para recebê-nos. E além das exposições fixas, tem também as exposições temporárias. O Museu da Língua Portuguesa é um complexo, lá na Estação da Luz, gente. Por que que o Museu da Língua Portuguesa, lá na Estação da Luz? Simples. A Estação da Luz, gente, recebeu ao longo de sua história, muitos migrantes que vieram de todo o país, eles vieram para São Paulo. São Paulo é um mix de línguas, gastronomia, cultura, desses povos que somos todos brasileiros. O Museu da Língua Portuguesa valoriza a diversidade das línguas. Aqui no Brasil, né gente, é um mix de línguas internacionais e as nossas nacionais, os nossos migrantes. Quem de nós, que a nossa família não foi uma família de migrantes? Conta aí nos comentários se a sua foi migrante, se veio para São Paulo. A minha veio para São Paulo. Esse é um gaúcho na cadeira de rodas, tchê. Minha família é mineira, né? E eu me lembro muito bem que a minha avó falava umas palavras, ela falava assim, viu, bulha de fulano de tal? E outras palavras, se eu lembrar, eu vou colocar aí. Só que a minha avó, ela falava bulha errado, ela falava bulha. Quem que não tem uma memória afetiva quando vê uma mala dessa? Estamos vendo a mistura de nossas línguas, com a chegada dos imigrantes e também com a língua dos verdadeiros moradores do Brasil, os indígenas. Um magnífico colar e a sua dona poderosa. E na igreja da Idade Média, entendia-se que o surdo não tinha salvação. E o mundo gira e o ano era 1520. E nasce na Espanha Pedro Ponce de Leão. E é ele quem desenvolve o alfabeto manual da língua gestual de sinais francesa. E que deu origem ao que usamos hoje no Brasil. É muito grande, é imensa. Esse corredor aí que eu estou do lado chama Rua das Línguas e tem 106 metros. Cada pilaça daquela tem uma língua. Ó, você coloca o fone no ouvido e você escuta a língua que está falando. No caso aqui é Tupim. Como é importante, né gente? A valorização e a socialização da língua. Sotaques, gastronomia, dança, histórias. Olha, essa é uma urna funerária da cultura marajoara. Olha, olha só gente, que trabalho mais bem feito. É muita informação, gente, sobre a comunidade indígena aqui do Brasil. Vale a pena vir e, olha, ver tudo. Você que está estudando, precisa vir no Museu da Língua Portuguesa. Quem nunca veio ao museu, venha. Se viu com muita acessibilidade, eu gostei muito. O museu está todo tecnológico e colorido. Maravilhoso. E ele vem com mais recursos de acessibilidade para todos. Para mobilidade reduzida, deficiências físicas, com deficiência visual, auditiva. Está todo equipado para receber todas essas pessoas, gente. Rota acessível, pisos táteis e sinalizações táteis em braile. Ah, e tem também o novo site que segue os padrões e metodologias de acessibilidade do governo federal. O aplicativo do museu está disponível em quatro navegações. Português com audiodescrição, livres e autoguias em inglês e espanhol. Ah, o recado de sempre. Se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho. Assim você não perde nada. Me siga no Instagram. Arroba Jo Mulher Inclusiva. As pessoas com deficiência hoje estão olhando o mundo como ele deve ser visto. Cheio de oportunidades. Vai para o mundo que lá tem muita oportunidade. Ficar só em casa. Aí eu fui atravessar essa parede virtual e eu fiquei com medo. Gente, dá uma sensação estranha. Aí eu desapareci, olha lá. Esses passeios culturais nos fazem refletir sobre a nossa origem, quem somos, de onde viemos, quem são nossos ancestrais, nossos antepassados. Então, vão fazer esses passeios culturais sim. Cheguem lá com um olhar bem crítico. Vão aberto e recebam toda essa informação que a cultura pode trazer. Eu vou confessar. Eu nunca tinha visitado ainda. Na verdade, eu nem sei que impressão que eu fazia. Mas depois que eu conheci, nossa, a minha impressão foi muito positiva. Eu não fazia ideia de como era lá dentro. Ó, tem os andares, tudo com elevador. Maravilhoso. E eu gravei o banheiro também, vocês vão ver. Eu não filmei tudo porque não dá, né, gente? Mas também vocês têm que ir, né, para ver pessoalmente. Tem também, ó, para leitura para cegos, né? Esse banheiro não é tão ruim. Dá para fazer uma manobra com a cadeira. O ideal de barras seriam barras móveis nas laterais. Mas eu já vi banheiros bem piores. Ó, o espelho não é tão alto. E para encerrar o nosso passeio cultural, fomos conferir a gastronomia do restaurante da Fazenda. E eu, como apreciadora de doces, imaginem, né? E nessa variedade de doces, certamente tem um pedacinho de muitas nações, de muitos povos. Saladas e temperos do Brasil e de outras nações. Cultura, para mim, é isso. Compartilhar e adquirir conhecimentos. Quem de nós nunca falou? Me passa a receita. E olha aí os meus acompanhantes, a Sabrina e o Elison Bergamaschi. Muito obrigado pela companhia. E você ficou até aqui comigo? Muito obrigado. Gratidão pela sua companhia aqui comigo. Lembrando sempre, hein? Tudo que eu falo nos meus vídeos são experiências da minha vida. Nada é regra, mas pode ser uma dica. E aproveite e compartilhe esse vídeo.